Siga a gente no Instagram e TikTok, arroba canal Remix Oficial Amor e caliente amor Uma vida ganaste la luta Con tu movimento ganame Pelando, gozando, tu cuerpo también colé Uma vida ganaste la luta Con tu movimento Pese, 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 oh Amor e caliente amor Amor e caliente amor Now it only takes to the tango And all you talk in my lingo You know I'm no angel And I know you're a dirty boy Snark the drinks off this table Dance with me in the middle Dame un beso And I'll give you a thousand more Uma vida ganaste la luta Con tu movimento ganame Pelando, gozando, tu cuerpo también colé Uma vida ganaste la luta Con tu movimento Pese, 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 pese I'm on Pui guys, no sei amor Eu não pude cá, eu sei amor Eu não pude cá, eu sei amor Eu não pude cá, eu sei amor